Não adianta você ser um programador, só programador, e não saber vender. Primeiro, se você não fizer network com as pessoas, se você não identificar problemas de outras pessoas e oferecer o seu serviço para resolver problemas de outras pessoas, vocês não vão conseguir tirar renda daquilo que vocês estudam, a não ser que vocês arrumem um emprego, tá bom? Mas Danilo, eu sou muito novo na área e eu não consigo arrumar emprego porque eu não tenho experiência e tudo mais. Então, vocês precisam aprender a entrar em contato com as pessoas, conversar com as pessoas, identificar necessidade das pessoas, oferecer os serviços de vocês. Vou dar um próprio exemplo de você mesmo aqui, Giovanni. Em uma live, eu estava falando aqui que eu precisava de uma pessoa para fazer uma transcrição das aulas que eu tenho no YouTube. Você mesmo me mandou mensagem falando assim, opa Danilo, tudo bem? Cara, eu posso fazer isso para você. Ou seja, você entrou em contato comigo, eu falei para você, não, beleza, você pode fazer. Afinal, você está fazendo e está recebendo por aquilo que você entrega, entende? Então, você precisa identificar as coisas que as pessoas precisam para que você possa entregar o valor que você tem em suas mãos, pelo aprendizado que você teve, resolver os problemas daquelas pessoas, tá? É isso que você precisa ter na sua mente. O dinheiro, gente, ele é relacionado pela quantidade de pessoas que vocês ajudam. Quanto mais pessoas vocês ajudarem, mais dinheiro vocês vão ganhar. Isso é uma lei, gente, que, assim, não tem como, é imutável, né? É uma lei que não muda. É a lei do plantar para colher. Se você está plantando alguma coisa, você vai colher alguma coisa, tá? Então, assim, o que você está fazendo para poder ajudar pessoas que precisam dos serviços igual a você? Você tem se relacionado com alguns empresários, né? Ou seja, com algumas pessoas que são empreendedoras? Porque, programador por programador, a maioria das conversas dos programadores são Ah, eu vou montar um Facebook, né? Aqueles que querem empreender. Ou então, ah, vou montar um iFood, né? Então, essa que é a conversa que alguns programadores falam. Mas fica só na conversa e não sai daí, entende? Agora, empreendedor não. Empreendedor fala, cara, eu vou botar o meu dinheiro e eu vou fazer isso. E eu vou contratar pessoas para fazer aquilo que eu preciso, entende? Então, muitas vezes, um programador, ele não tem um pensamento e nem a resiliência de um empreendedor. E aí, ele não faz o que precisa ser feito, sabe? Então, se você quer fazer dinheiro por você mesmo, você precisa agir também como empreendedor, tá? Você precisa executar os planos que você põe para você mesmo. Então, você pensa assim, poxa, eu queria fazer um sistema para vender para tal pessoa. Então, você vai fazer o mínimo daquele sistema, o mínimo. Você fez o mínimo, agora você vai vender aquele sistema. O problema é que a maioria das pessoas, elas querem fazer o máximo, o máximo, o máximo, o máximo, o máximo, o máximo. E, na realidade, mal ela percebe que esse máximo é só uma desculpa para que ela possa procrastinar e não vender. Entendeu? Então, a maior dica que eu posso dar para você, meu amigo, é você precisa se relacionar e vender os seus serviços para as pessoas, tá? Isso é fato. Agora, outra coisa mais importante, na verdade, não é mais importante, mas tão importante quanto vender os seus serviços, é entregar os serviços. Entendeu? Então, não adianta só vocês venderem os serviços, vocês precisam entregar, dar feedback, falar para as pessoas e mostrar o que vocês fazem. Não adianta ser bom, precisa mostrar que é bom também. Então, se você pegou algum trabalho para fazer de alguém, faça esse trabalho e sempre dê feedback para aquela pessoa. Olha, eu fiz isso, fiz mais isso, fiz mais isso. Dá uma olhada no trabalho, vê se você está gostando. Olha, eu fiz mais isso aqui, dá uma olhada, vê se isso aqui está legal para você. Tem muita gente, gente, que faz assim, pega aquele trabalho, pega aquele freelancer, se esconde lá na casa dele, faz, 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 termina, manda ali por e-mail e fica quieto. Não fala nada, fica quietinho. Eu não sei se a pessoa tem medo, né? Ela fica quietinha. Ou se, não sei, é um bloqueio, entendeu? Mas, gente, ser humano gosta de feedback, gente. Vocês precisam fazer a mesma coisa. Imagina que você pegou o seu computador e botou o seu computador para arrumar. Passa uma semana, a pessoa não te fala nada. Duas, a pessoa não te fala nada. Três, a pessoa não te fala nada. Na quarta semana, você já está louco, já falando, caramba, o que esse cara está fazendo com o meu computador? Não é verdade? Agora, imagina se esse cara está ligando para você todos os dias, né? Ou pelo menos de dois em dois dias, falando, olha, essa peça sua está aqui em tal lugar. Olha, essa peça sua chegou em tal lugar. Olha, essa peça sua chegou aqui. Olha, eu coloquei a peça, mas não funcionou no seu computador. Vou ter que pegar outra. Olha, arrumei a peça. Olha, está funcionando. Olha, achei uma peça usada aqui que é mais barato. Eu posso usar ela? Agora, conversa, gente, feedback. O processo de venda é o processo de manter a conversa andando. Se vocês não falam com ninguém, se vocês não mostram o que vocês fazem, se vocês não fazem as pessoas enxergar o que vocês criam, infelizmente, infelizmente, vocês vão ter a venda interrompida. Tá bom? Então, aprenda a fazer network com as pessoas que têm aquilo que você não tem. Tá bom? Se você é programador, então procura pessoas que não são programadoras e que são empreendedoras. Se relaciona com essas pessoas. Faça negócio com essas pessoas. Comece a desenvolver projeto com essas pessoas. Ok? Faça o mínimo. O mínimo para você começar a rentabilizar. Se você fez o mínimo e ainda não está rendendo grana, desiste desse projeto. Vai embora. É um projeto que não vai dar certo. Você só vai ficar lá cozinhando, cozinhando e ninguém vai querer comprar. A não ser que você tenha um empreendedor muito bom que faz aquilo acontecer. Se não, rasga, vai embora para a próxima. Passa a bola. Entendeu? Mas você não pode ficar levando anos construindo um projeto para depois não botar ele no mercado de trabalho e só perder tempo. Tá bom? Então essa é outra verdade aí que poucos gostam de ouvir, mas que vocês precisam saber. Tá bom?